Por não ter condições de vida Desculpem a linguagem, mas não tenho outra melhor É muito duro ser pobre, e mais duro é com certeza Um pobre ser toda a vida, a lixeira da nobreza Um pobre ser toda a vida, a lixeira da nobreza Puta vida, merda, cagalhões, por que será que tem que ser assim? Os casabres e as mansões, desigualdade sem ter fim Puta vida, merda, cagalhões, até parece que sou filho do azar Pois até o euro ou milhões, só merda me está a dar A Expo 98, tanta nota ali perdida E tantos pobres pedintos, sem terem nada na vida E tantos pobres pedintos, sem terem nada na vida Não é defeito não ter, nem para cagar um penico Defeito é ir tirar, ao pobre para dar ao rico Defeito é ir tirar, ao pobre para dar ao rico Puta vida, merda, cagalhões, por que será que tem que ser assim? Os casabres e as mansões, desigualdade sem ter fim Puta vida, merda, cagalhões, até parece que sou filho do azar Pois até o euro ou milhões, só merda me está a dar Estádios de futebol, oferta de mão beijada A quem já ganha milhões, e milhões sem ganhar nada A quem já ganha milhões, e milhões sem ganhar nada Ser pobre não é defeito, e ser rico também não Defeito é ver um pobre, e não lhe dar um tostão Defeito é ver um pobre, e não lhe dar um tostão Puta vida, merda, cagalhões, por que será que tem que ser assim? Os casabres e as mansões, desigualdade sem ter fim